PELO AMOR DE DEUS, NA ULTIMA SEMANA, UMA CRIATURA ESTRANHA FOI ENCONTRADA MORTA, AQUI NA PRAIA DA LUA, O BICHO QUE ESTÁ SENDO CHAMADO DE SEREIA DE MANAUS FOI ENCONTRADO PELO VENDEDOR A SEREIA TINHA DA CINTURA PARA CIMA A FORMA DE HOMEM E DA CINTURA PARA BAIXO A FORMA DE PEIXES COM ESCAMAS FATO QUE CAUSOU PÂNICO ENTRE BANHISTAS E BARQUEIROS SEGUNDO LUCIVALDO FARIAS QUE FAZ A TRAVESSIA DA MARINA DO DAVI ATÉ A PRAIA DA LUA O MEDO TOMOU CONTA DE TODOS O MOVIMENTO QUE CAIU CAIU E EU SÓ FAZO TRANSPORTE DE DIA A NOITE NÃO FAZO MAIS E RAPAIS SE É DESSE MUNDO SEISSE QUE EU TÔ COM MEDO PARA O BIOLOGO ESPECIALISTA EM ANIMAIS AQUÁTICOS DA REGIÃO AMAZÔNICA DOUTOR RICARDO STUB NICOROTI O ANIMAL MORREU DEVIDA UMA PANCADA NA CABEÇA PROVAVELMENTE CAUSADA POR UMA EMBARCAÇÃO O ANIMAL ELE POSSOU AS CARACTERÍSTICAS COMUNS TANTO AOS PEIXOS COMO AS MAMÍFAROS E PODE SER QUE SEJA UMA ESPÉCIA AINDA NÃO CATALOGADA OU QUEM SABE UMA MUTAÇÃO PROVENIENTE DOS RESÍDUOS QUIMIOS QUE SÃO DESPEJADO DA BACIA DO RIO NEGRO NÃO SEI AENTE TEM QUE DAR UMA ANALISADA MELHOR NESSA ESPÉCIA PARA VER O QUE QUE SE CHEGA ALGUMA CONCLUSÃO O QUE REALMENTE TÁ DIFÍCIL O NEGÓS TÁ MUITO COMPLICADO ISSO PROVA QUE A LENDA DA SEREIA É REAL E QUE A AMAZÔNIA POSSUI MUITOS MISTÉRIOS GIL MORÃO PARA O PROGRAMA CHUMBO QUENTE OLHA PRA MIM SE É SINAL DO FIM DO MUNDO GIL MORÃO PARA O QUE SE GIVEN GIL MORÃO PARA O QUE SE GIVEN GIL MORÃO PARA O QUE SE GIVEN